A CIDADE NO BRASIL Visteio da existência, sagrada árvore da vida A onipotência, união e fé Os namoros de Palma, saúdão Nanã Mãe da criação, suas águas consagram o nosso chão Por a terra ferida da dor Adobou a semente de Alvora Regeminar as memórias que o gay Não apagou E do sol do que vem Vem ajudar Somos raízes deste lugar A semente de Alvora Regeminar as memórias que o gay Não apagou E do sol do que vem Vem ajudar Somos raízes deste lugar Ao navegar Ao navegar Evoca a força e a resistência A herança percorre nas veias Essa é a nossa essência Apesar da inconsciência A minha cor Não vai desportar Vida africã Para um novo solo Vida africã Oh, pai De muitas sementes plantei Corre e cresci De tantas cumpuras Fiz do samba de nitriz Dos mestres eu sou a frente Um canto da área me faz me cantar Contra-la meu tempo ao dar Hoje vou lê muitos frutos E até a gato está No bato que a saída Vista o mandato e branco com o amor Os balandos vão jicar As bolatas vão sambar Vista o rado de pilar Do bato que as baianas vão girar Vista o mandato e branco com o amor Os balandos vão jicar As bolatas vão sambar O sábado morrerá E giossé Espelho da existência Sagrada árvore da vida Da unipotência, união e fé Os jambos de Baobá Saúda o Nanã Mãe da criação Suas ocas consagra o mar do chão Por a terra ferida da dor Atocou Atocou A sentença de autora Vejei final A ser morte que eu dei Não há valor E nos votos Ele não quer ajudar Somos raízes Vista o lugar A sentença de autora Vejei final A ser morte que eu dei Não há valor E nos ovos de menino Vem ajudar Somos raízes Vista o lugar Ao navegar Ao navegar Revolta a força e a resistência Resistência A erança percorre nas veias É a resistência Essa é a nossa essência Apesar Da inconsciência Minha cor Não vai desbordar Vida africana Para um novo sol Do mar De muitas sementes Plantei Corre e cresci De tantas culturas Fiz do samba De letriz Dos metros Eu sou a velha cor O canto da águia Me faz encantar Por terra Meu templo O altar Hoje colhemos os frutos É a cor É a cor É a terra Vamos dar No bato que as maianas Vão girar Vista o bandado E branco Com o amor Os bandados Vão ligar A colada Com o samba Minha escola Desfilar No bato que as maianas Vão girar Vista o bandado Com o amor Os bandados Vão ligar As boladas Com o samba O samba Não morrerá No bato que as maianas Vão girar Vista o bandado E branco Com o amor Os bandados Vão ligar Com o latas Com o samba Vista o bandado Com o samba Com o samba Vista o bandado Com o samba Vista o bandado E branco Com o amor Os bandados Vão ligar A colada A colada Com o samba O samba Não morrerá E a comunidade Portelense Um beijo No coração De cada um De vocês Da família Dos gêmeos E Giosé Baobar Sagrada árvore Da vida Portela É o som Do bem Portela